Sejam bem-vindos a mais um Uninews, o resumo semanal de notícias aqui da Univale TV. Eu sou o Alexandre e está na hora de ficar informado sobre o que está acontecendo aqui na universidade. E a gente começa com uma notícia muito legal para você estudante de Direito. A Univale recebeu 20 exemplares do Manual de Mediação Judicial. A doação foi feita pela Ordem dos Advogados do Brasil e já está disponível na nossa biblioteca. E os alunos do curso de Enfermagem e a Associação de Surdos de Governador Valadares fizeram um debate muito bacana e com um tema muito importante, a prevenção do câncer. E esse bate-papo foi todo adaptado em Libras, uma iniciativa muito legal dos envolvidos. E terminando o Uninews de hoje, vai uma dica para você que ainda não se inscreveu para o vestibular agendado da Univale e tem interesse em ingressar em um dos nossos cursos. A próxima avaliação acontece dia 20 de dezembro, então não perca tempo e faça sua inscrição. O Uninews fica por aqui, curta as nossas redes sociais, deixe o seu like se você estiver assistindo pelo YouTube e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho